A partir de novembro, as multas por infrações de trânsito vão ficar mais caras, bem mais caras na verdade. O reajuste varia entre 53% e 66%. Pois é, além disso, várias alterações no Código Brasileiro de Trânsito começam a valer. Entre elas, multa específica para quem usa o celular, ao volante, para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. Vamos ver. Desrespeitar as leis de trânsito vai pesar mais no bolso dos motoristas infratores. É que começa a valer, a partir do dia 1º de novembro, o aumento no valor das multas, que ficou entre 53% e 66% de reajuste. Além de várias mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. No total, mais de 30 artigos foram alterados, ganharam incisos e parágrafos e deixaram algumas infrações com punições mais rígidas. A partir de novembro, a infração gravíssima, que era de R$ 191,54, vai custar R$ 293,47. A infração grave passou para R$ 195,23. A infração média para R$ 130,16. E a infração leve, que era de R$ 53,20, vai custar quase R$ 90,00. Entre as principais mudanças no Código Brasileiro de Trânsito está a inclusão de um artigo que trata especialmente do uso do telefone celular ao volante. Até então, o código não trazia nada específico sobre isso. Dizia apenas que o motorista deveria estar com as duas mãos ao volante. E se não estivesse, poderia ser autuado em infração média. Mas a partir de agora, quem for flagrado falando no telefone celular ou então manuseando o aparelho, pode ser autuado em infração gravíssima. A multa é de quase R$ 300,00. Em alguns casos, o valor da multa ainda pode ser multiplicado por 5, 10 ou 20 vezes. É o caso de quem for flagrado dirigindo embriagado, que vai pagar R$ 2.934,00 de multa. 10 vezes o valor da infração gravíssima. Mesmo valor vai ser aplicado para quem se negar a fazer o teste do bafômetro. Em caso de reincidência, a multa chega a dobrar e pode custar mais de R$ 5.800,00. Segundo este instrutor de trânsito, deixar a lei mais rígida é uma necessidade para evitar tantas tragédias. Hoje, no Brasil, mais de 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os anos. Tem que ter paciência, controle. Não posso usar da minha irritação para estar no trânsito. Porque o veículo em si, ele não causa problema nenhum. Ele vai pegar a personalidade da pessoa, aquilo que ele está sentindo, a pessoa muitas vezes transmite aquilo para o veículo. Infelizmente, nós temos esses acidentes, essas multas. E por isso que tem que ter uma lei mais rígida. Assim,